Bom pessoal, estou aqui eu, Abílio, estou voltando para a Câmara Municipal de Cuiabá. E o parecer da CCJ, do Lilo Pinheiro, o bom Pinheiro da família Pinheiro, o quero, quero, o parecer da CCJ foi que o processo de cassação do meu mandato não tinha legalidade. Porque primeiro precisava ouvir a CCJ emitir o seu parecer, depois isso ser provocado pelo presidente da Câmara ou por um partido político e tinha que entrar em votação no plenário e etc. E nada disso aconteceu, e aconteceu sérias nulidades processuais que levaram ao parecer da CCJ pedindo a cassação, o arquivamento da cassação. E a justiça, ela foi bem clara, o parecer da CCJ foi fundamental nesse processo. O parecer é emitido pelo Lilo e o quero, quero. Então eu estou aqui agradecendo o vereador Lilo, o vereador quero, quero. Valeu pelo parecer. E o parecer deles não foi por ser amigo nem nada. Quem, qualquer advogado, qualquer técnico que olhar o parecer, vai ver que o parecer foi técnico. E diversas vezes eles já deram o parecer técnico contra os meus projetos, porque eles observaram a legalidade e não a questão de relacionamento. Tira a máscara aí para o pessoal te ouvir aí. É. Lilo, na realidade, o nosso parecer foi feito de forma impessoal, imparcial, relatado pelo vereador Wilson Quero Quero. No mérito, na matéria em si, eu sempre disse que era contra a sua cassação, porque eu não via motivos para a sua cassação. Você tem o seu perfil combativo, fiscalizador, e agora a justiça decidiu, Deus agiu, você vai continuar como vereador, trabalhando pelas pessoas de Cuiabá. E enquanto a gente estiver na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, os nossos pareceres serão baseados na legalidade, na impessoalidade, cumprindo o regimento interno, a lei orgânica do município e a Constituição Federal. É isso aí. Quero, quero. Na verdade, eu não tinha dúvida alguma, estava muito convicto naquele parecer, tecnicamente falando, salta aos olhos o bom direito que é o teu processo. Aí a gente tem que ponderar o político do técnico. O técnico é isso. O juiz acatou toda a legalidade do processo que nós tínhamos apontado e te devolveu aqui com justiça, estava fazendo falta para nós aqui. É um parceiraço nesse combate aí ao paletó, a essas irregularidades, enfim. Mas eu quero frisar aqui, o Lilo, o companheiraço do CJ, sempre nos faltamos pela legalidade. Não seria diferente agora. Agora, não politicamente falando, estou com você, faz hora e não abro. É isso aí, gente. Muito obrigado. Zé, não recorre. Acata a decisão e deixa a gente voltar a trabalhar. Valeu.